A fé é você crer no invisível, por exemplo, se eu colocar esse copo com água aqui, eu preciso ter fé para dizer que tem um copo com água aqui? Sim ou não? Por que não pessoal? Nós não precisamos, porque os nossos olhos estão vendo. Mas aí que está a fé, eu tiro esse copo com água daqui, e eu digo a você, aqui, bem aqui, tem um copo com água. Você vai dizer isso é loucura. Bispo Márcio, o senhor está doido, não tem nada aí. Fé é isso. Eu creio, a minha fé me diz que aqui tem um copo com água. Isso é fé. É você crer naquilo que fisicamente nós não podemos ver. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri